Seleitor do GQN News, nós estamos aqui na Toma Gabeira e também Praça do Barbosa, onde está acontecendo a demolição desse prédio. Você percebe que está acontecendo agora um trabalho, a retirada de uma madeira, madeiramento que servia inclusive de esfora aqui para este prédio. O detalhe é que nós estamos mostrando para você que é outra polêmica em torno da demolição, da preservação, do tomamento desse prédio. Nós conversamos com algumas empresas responsáveis pela demolição, com alguns dinheiros, e a explicação é uma explicação muito técnica no que diz respeito à estrutura. A estrutura não existia veigamento, oferecendo inclusive um certo risco, porque já houve modificações tentativas, inclusive, de fortalecer essa estrutura, que foi modificada algumas vezes. Foi iniciado ontem, desde as... a partir das 15, 16 horas, aqui o trabalho de demolição. Neste domingo, hoje, dia 14 de julho, nós estamos aqui acompanhando esse trabalho de demolição e retirada do material. Acredita-se que seja possível terminar hoje, mas caso não consiga, a conclusão total da demolição do dia de hoje poderá ser prorrogada até amanhã. Houve uma solicitação da empresa responsável pela demolição, como já disse, a Gargano Engenharia, de fechamento dessa área. A João Mangabeira está interditada, também parte aqui da Praça Osso Barbosa está interditada. E nós estamos acompanhando. Conversei com o engenheiro e ele nos falou que, assim que conclua o trabalho de retirada de material desta demolição, vai ser iniciado o trabalho de fechamento até os proprietários decidirem o que vai ser feito aqui nesse local. Vamos acompanhar o trabalho, então, do pessoal. Retiraram... observe ali, aquilo é uma madeira que servia de viga. Então, não era uma viga de concreto, como nós vemos hoje nos prédios mais atuais. Eram madeiras que serviam de vigamento. As paredes eram parte de adubão, outras de bloco e também parte com adobinho. Agora, o detalhe é que o vigamento, que hoje é feito com concreto, neste prédio aqui era feito com madeira. Então, está sendo retirado agora. Observe aquela estrutura imensa ali, que servia como uma viga de sustentação de parte aqui da estrutura física desse prédio, que foi demolido aqui na Praça Rui Barbosa.